Estamos dando início, neste momento, a mais um programa, frente a frente da televisão, Redivida o Canal da Família. Eu quero cumprimentar todo o povo brasileiro, pedindo que Deus o abençoe e também pedir a Deus que abençoe o nosso querido Brasil, neste momento em que ele passa por tantas dificuldades. Sempre eu entrevisto uma pessoa e hoje tenho felicidade de entrevistar o doutor Klaus Metziger. Um currículo maravilhoso que ele tem e o assunto que ele vai tratar é muito importante. Meus parabéns ao senhor que aceitou o convite. Muito obrigado, Dom Antônio. Fale com o povo brasileiro. O prazer é todo meu em estar aqui em primeiro lugar, com vossa excelência, que é muito importante e também quero cumprimentar todo o povo brasileiro, porque há 15 anos eu estive na Redivida e realmente participei do programa Tribuna Independente e hoje estou muito feliz em poder estar com o senhor aqui. Muito obrigado. Vamos conhecer um pouco o doutor Klaus. Doutorou-se em Ciências Sociais lá na Alemanha. Fez pós-graduação em Ciências Sociais pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Graduado em Filosofia pela Universidade de Mogi das Cruzes. Professor de Psicologia, Filosofia, Pedagogia, Sociologia, etc. Professor titular de Estudos e Problemas Brasileiros, que foi aprovado por concurso. Profissão universitária na Alemanha. O senhor também lecionou na Alemanha? Lecionei. 20 anos? Não, na Alemanha foram alguns anos, quando eu estava fazendo meu doutorado, eu fui convidado para dar português do Brasil. E eu publiquei um livro também, dois até, português do Brasil, que está sendo agora vendido na Alemanha pela editora Lanscheid. Depois o senhor é parapsicólogo também? Sim, parapsicólogo. Quantos títulos o senhor tem aqui? Psicoterapeuta holístico, terapia da sincronicidade e terapeuta floral. Quanta coisa boa! É, exatamente. Então vamos entrar no assunto. Vamos. Olha que eu vou apertar o senhor, hein? Pois não, com todo prazer. O senhor está com todo prazer, então vamos ver. Vou apertar o ovo hoje aqui, viu? Olha, explique as programações mentais do indivíduo. É. Programações mentais. Mentais do indivíduo. O ser humano, ele realmente começa a existir desde as primeiras horas após a fecundação. E nesse momento, o subconsciente passa a existir e o futuro do indivíduo começa a ser programado. Aqui eu quero explicar, quando eu falo do subconsciente, as funções da mente, né? Nós temos o consciente que funciona quando nós prestamos atenção. Ele é racional. Ele existe justamente para a gente analisar, julgar, né? E para pensar. E o subconsciente, ele é irracional. Só que depois de programado, ele reage cega e mecanicamente. Isso é muito importante. Então a finalidade do subconsciente não é realmente pensar. Mas é reagir aos movimentos que lhe são dados. Quer dizer, o consciente, ele realmente programa o subconsciente e depois ele reage até cegamente. Então temos o consciente e o subconsciente. Exatamente. Vou dar um exemplo para o senhor. Quando a pessoa dirige, então ela provavelmente leva 21 dias para decorar as marchas. Primeira, segunda, terceira. Porque ela está programando no subconsciente isso durante 21 dias ou 3 semanas. Isso em seguida quer dizer que depois os movimentos vão automáticos. Se, por exemplo, aparecer um perigo, a pessoa não vai pensar, eu vou frear ou desviar o meu automóvel. Automaticamente. O carro está parado porque quem está reagindo é o subconsciente. E ele é muito importante para a nossa vida porque nós sempre temos que programá-lo positivamente. Aquilo que nós desejamos. E aqui eu vou entrar nesse detalhe agora aqui. Por exemplo, a mãe. Eu começo a mostrar a causa dos problemas para depois também darmos a solução. Pois não, apresente. Então a mãe que rejeita a gravidez, por exemplo, pode deixar marca deformadora na criança que cresce, se houve o aborto provocado ou não. Em seguida, a criança que nasce, realmente ela pode carregar a culpa e o medo da mãe. O interessante é mostrar que o padre de grandes, ele realmente, ele coloca no livro dele o doutor Feldman. E o doutor Feldman diz o seguinte. Ele prova que pessoas que tenham tentação de suicídio, realmente, haviam sofrido tentativas de aborto pelas suas mães ou rejeição de gravidez. Isso é interessante saber, né? Ele fala isso, ele explica. Agora vem também a rejeição de sexo, que geralmente acontece sempre que a mãe ou pai ou por parte dos familiares deseja um menino e nasce uma menina. Ou vice-versa, deseja uma menina e nasce um menino. E aí vem os problemas. Por quê? Porque exatamente, muitas vezes, lá dentro tem uma menina. E os familiares desejam um menino. Então ela vai começar a se enrolar. E aí nós vamos entender por que muita criança nasce com um cordão umbilical enrolado. E aí vem o processo de forceps. Porque ela já recebeu essa notícia que era para ser homem. E aí ela não vai querer nascer. E cada vez que eu faço um relaxamento com a pessoa, ela me diz, você quer nascer ou prefere ficar com a mãe? Eu quero ficar com a mãe. Então ela não quer nascer. Isso que é muito importante. Então eu sempre dou esse conselho para os jovens casais que vão ter filhos, que sempre digam, quando a mulher engravidar, ela deve dizer que o meu bebê será bem-vindo. Então ela não está falando... Isso que é o importante. É, porque ela não fala homem nem mulher. Aí a criança nasce... Perfeita. É, perfeita. Eu tive um caso em Avaré. Uma senhora, ela gravidou-se e no sexto mês o namorado não quis casar com ela. Até o sexto mês. Mas ela não sabia isso anteriormente. E ela tentou fazer vários abortos, só que graças a Deus não deu certo. No sétimo mês, o moço veio e disse, agora eu vou casar com você. Ela veio se consultar comigo e disse, mas o que é que eu faço? Eu desejei tantas vezes fazer um aborto? Não tem problema. A partir de hoje, a senhora vai dizer que o meu bebê será bem-vindo. Um meio ano depois, eu visitei e ela se consultou novamente comigo. E ela disse realmente, olha, a criança está ao meu lado, ela quase não chora. Ela está tranquila. Digo, porque você a desejou. Então isso é muito importante. Quanta coisa importante que o senhor está nos explicando, Klaus. Exatamente. Porque depois, as consequências vão ser medo, insegurança, ansiedade, depressão. Posso falar um pouquinho sobre depressão? Sim. Explique um pouco depressão. Explique um pouco sobre o medo que a pessoa tem. Sim, exatamente. O medo, é muito importante a pessoa eliminar esse medo. Porque o medo bloqueia tudo que a pessoa quer realizar na vida. Isso é muito importante, né? Então, por exemplo, a pessoa, por exemplo, tem medo de cobra, de aranha, né? Por quê? Porque... De barata. De barata. Porque o semelhante atrai o semelhante. Então, se ela pensar muito na barata, e eu tenho feito isso nas minhas palestras, eu digo, você tem medo de barata? Sim, toda hora está aparecendo uma barata. E realmente está achando... Eu posso explicar, porque as baratas também têm um subconsciente, só que menos desenvolvido. E se a gente falar muito, a gente chama o semelhante e atrai o semelhante. Mesma coisa com o ladrão, né? Por isso que eu quero ajudar aqui as pessoas na rede de vida, para que elas possam realmente se libertar e se proteger. A melhor coisa, eu trabalho com as cores, né? E as cores protegem. Sempre que a pessoa queira se proteger, principalmente aqui no trânsito, onde há muitos assaltos, sempre do chão até os ombros, cor branca. A cor branca quer dizer proteção e segurança. Daqui para cima, até a cabeça, a cor azul clara. Quer dizer paz e tranquilidade. Uma colega minha, professora, saiu em São Paulo aqui, da casa dela, e realmente o assaltado veio e deu seis tiros nela. Ela está bem, só de raspão, porque ela aceitou a minha técnica e fez essa programação. Também as pessoas, um tempo atrás, houve uma morte num condomínio lá, perto da minha cidade, Vinhedo. E se a gente pudesse reunir essas pessoas e dizer que se elas mentalizassem a casa, do chão até a janela, a cor branca, e dali para cima, cor azul clara, ninguém mexe. Porque as cores têm vibração. Se a gente não assistia a TV em cores, se realmente as cores não tivessem vibração. Então isso é muito importante. Mentalizar. Se alguém, por exemplo, for assaltado, não reaja. Simplesmente jogue um jato de cor azul clara nessa pessoa. Ela fica tranquila, ela vai embora, né? E ela realmente não ataca mais. Doutor Claus, a gente nota hoje em dia que muita pessoa diz assim, eu estou com depressão. Sim. Eu estou com depressão. O senhor, pela sua experiência de tantos anos, como é possível curar a depressão? A depressão é o seguinte, é um estado de espírito, né? E a depressão, as pessoas que têm depressão, o cérebro, por exemplo, de um determinado, deprimido, ele realmente tem falta de dopamina e setoronina. E outras substâncias, né? Que geram, geralmente, felicidade e bem-estar. E os remédios repõem as substâncias químicas. Por isso que a pessoa precisa ir ao médico. Repõe as substâncias químicas que faltam nessa pessoa, né? Que é dopamina e serotonina. Só que se ela fizer exercícios físicos, naturalmente o corpo repõe essa substância de dopamina e serotonina. Isso é muito importante. Agora, existem três tipos, realmente, de depressão. A leve, a grave e a média, né? Não, a leve, a média e a grave. Isso. A leve, ela pode ser curada, realmente, com terapia. Com facilidade. É, terapia. A média já precisa terapia e, talvez, remédios. E a grave, não. Ela precisa ir no médico, no psiquiatra, né? Para que este médico dê esta química para repor, justamente, a dopamina e a serotonina que faltam na pessoa, né? Que coisa importante que eu estou falando hoje, hein? Não, certo. Então, as pessoas que estão com depressão, não se assustem, porque é uma cura. Sim. A pessoa tem possibilidade. Agora, é claro, ela deve ter boa vontade. Porque a pessoa que está numa depressão muito grave, muito profunda, geralmente, ela não quer sair de casa, ela não quer tomar banho. Então, ela não quer ter contato com ninguém. Aí, a coisa já é bem grave. Então, ela precisa, realmente, de remédios. E o que o senhor falaria sobre a hipnose? A hipnose? É. A hipnose, realmente, ela é muito eficiente. Explique, primeiro, o que é uma hipnose? A hipnose é um estado alterado de consciência, né? A pessoa não fica inconsciente quando ela está sendo submetida a uma hipnose. Ela, realmente, essa pessoa, ela fica num estado alterado de consciência. E ela ajuda bastante essa hipnose para problemas de fumo, alcoolismo. Eu vou lhe dar um exemplo, que está até nesse livro que eu tenho aqui. Um jovem de 18 anos vem no meu consultório e ele diz o seguinte, quando eu saio com os meus colegas, eu realmente bebo 7, 8, 9 latas de cerveja. E isso é demais. Eu quero que o senhor me diminuísse. Eu digo, não, se você permitir que eu faça uma hipnose em você, é possível. Quantos você, no máximo, gostaria de beber? 3 latas. Tá bom. Eu fiz uma hipnose e ele realmente reagiu muito bem. Na semana seguinte, ele veio todo feliz. Funcionou? Mas, como diz ele, funcionou. Quando eu quis tomar a quarta lata, já de cerveja, o meu organismo já não aceitou mais. Que interessante. Isso foi no ano passado. Eu dei uma palestra em Valinhos, agora foi no dia 5 de julho. E ele veio novamente. Aí, na presença deles, você permite que eu fale sobre o seu caso? Sim, pode falar. E como é que você está agora? Eu quase não bebo mais cerveja. Oh! Não funciona, fumo. Outros problemas, qualquer problema que a pessoa possa ter, por exemplo, medo de dirigir, né? Tem esse problema, medo de dirigir também. Tem tanta coisa que a pessoa tem medo, após o medo de altura, né? Também, o medo de água, né? Tudo isso, a hipnose pode ajudar. Estou notando quanta coisa interessante que o doutor Krauss está nos falando agora. Ele trouxe um exemplo de hipnose e de um homem que estava tomando oito cervejas. Exatamente. E na hipnose o senhor conseguiu que ele escolhesse só três. Três. Foi o desejo dele, né? E se ele escolhesse uma só, ele... Também funcionaria. Funcionaria? Funciona. E se ele dissesse que não quer mais beber? Também funciona. Mas é interessante isso, né? Porque eu faço uma programação pelo desejo dele, né? Eu não estou impondo. Eu digo, olha, qual é o seu desejo? O que você deseja que eu faça com você? Três latas de cerveja, no máximo. E eu fiz. E ele veio todo feliz. Doutor Krauss, eu tenho certeza que o povo brasileiro que está assistindo ao seu programa está muito entusiasmado com tudo o que o senhor está falando. É. Com certeza eles gostariam de saber, esse livro aqui... Sim. Mostre para eles aí. Ah, tá. Que livro e o que trata desse livro? Esse é o primeiro livro que eu publiquei no ano passado, né? Ele chama-se Desvendando o Segredo do Ser Humano. Ele fala justamente de tudo um pouco que nós estamos falando aqui. Mas também ele tem técnicas de fazer auto-hipnose, né? Ele tem técnicas de fazer relaxamento. Ele fala da ratestesia, que nós vamos falar daqui a pouco ainda, quando a pessoa não dorme bem à noite, tem o veio da água passando debaixo da cama da pessoa. Tudo isso é importante. Fale sobre esse assunto. Ah. Depois que explicar o livro. Tá bom, não, mas é isso mais ou menos que está no livro, né? Como ser feliz, como se programar positivamente, né? Mas sobre a ratestesia é muito importante. Tem muitas pessoas que não dormem à noite, né? Tem dor na coluna, tem dor nas costas. E qual é o problema? Porque existem veios da água que passam debaixo da nossa casa, da nossa cama, né? Que os antigos, o senhor deve lembrar, Dom Antônio, usavam a forquilha para procurar o veio da água para fazer um poço. Até hoje. Até hoje. Em alguns terrenos o pessoal faz isso. Exatamente. E acha? Acha, acha sim. E aí acontece que a água, então, é um produto muito bom. Mas se a pessoa dorme sobre o veio da água, ela realmente não dorme à noite. E eu tive uma mulher que teve dois abortos. E ela estava irradiada. Eu meço isso com o pêndulo, né? Não preciso ir na casa. E aí eu disse, olha, a senhora muda para um outro quarto neutro. E ela mudou-se e ela estava grávida no terceiro mês do terceiro filho. Mas eu não sabia. Aí eu perguntei para ela, a senhora teve problemas? Eu tive dois abortos. Um ano depois, ela liga para a minha esposa que a criança nasceu. Um outro caso, em Serqueira César, uma senhora dois anos casada, ela não engravidava. Também ela estava com quatro, cinco meios de água debaixo da cama. Existe ainda a Rede Global, a Faixa Curra e o Campo Patogênico. Eu a coloquei no outro quarto. Dois anos depois, eu voltei lá para dar um outro curso. Ela já trouxe a criança de mais de um ano no colo. A criança nasceu. Que beleza, meus parabéns. Então, isso realmente funciona. Porque a radiestesia é a ciência que estuda as irradiações que estão debaixo da Terra. E a pessoa às vezes diz, e se eu estiver no décimo andar? Se tiver uma irradiação, piora. Porque ela vai se multiplicando. No primeiro andar, são dois meios. Depois ela vai assim. Isso acontece o seguinte, que de cima nós recebemos os raios cósmicos. A pessoa realmente debia estar no terceiro andar. Também se ela for para o quarto, quinto, não há problema. Porque aí os raios cósmicos cobrem 50%. Quando eles batem na Terra e refletem de volta, são chamados de raios telúricos. Aí 50 com 50 é um equilíbrio. E aí seria melhor. Mas se não tiver irradiação, também lá em cima não há. Agora, a pessoa diz, mas como é que eu faço? Eu não posso sair do apartamento. Eu não posso vender e comprar outro. Existe um aparelho, que também está no livro, que fala-se do cone azul. Ele até foi desenvolvido pelo Monsenhor Itola, em Curitiba, que já faleceu, e o Haro Mila. Eu já tenho pedido mais de 100. A pessoa coloca esse aparelho, ele neutraliza todo o apartamento num raio de 25 metros. Também a pessoa que estiver em cima neutraliza. E funciona mesmo. Ele se liga na tomada, ele gasta só 10 watts e funciona perfeitamente bem. Doutor Cláudio, eu estou admirado com tantos exemplos e lições que o Cristal está dando no nosso programa. É um grande prazer. Eu não sabia que havia tanta coisa escondida na natureza. Eu faço isso, Dom Antônio, há 20 anos. Então, eu lhe fazer uma pergunta agora. E a regressão? O que você diria sobre isso? Exatamente. Veja, em primeiro eu quero falar, para não assustar, que a regressão não está relacionada à reencarnação e nenhuma filosofia religiosa. Ela está aí para ajudar a pessoa na autocura. Ela é autocura a pessoa. O próprio padre de Grandes fala no livro dele. A mulher que traz problemas, e se não forem resolvidos, a geração seguinte vai ter esses problemas. Só que ele daí elimina isso com orações. E eu faço com relaxamento. Eu elimino isso. É nesse sentido. Eu não falo de vidas passadas, eu falo de memórias passadas. Isso é outra coisa. Porque o Klaus Bick me explica muito bem isso aqui. Que isso nasce com a gente. E os antepassados trouxeram isso e foram passando de geração em geração. Eu coloco aqui uma senhora, 8 anos casada, ainda virgem. E aí ela meio culpava o marido dela, achando... O marido dizia, olha, quando era solteiro eu já tive contato com outras pessoas e funcionava bem. Eu disse para esta senhora, a senhora vai urgentemente no ginecologista. E realmente ele disse que não, teria que fazer um corte. Porque aí nem ferro não fura, diz ele. São programações mentais que ela recebeu. E o que ela me diz no relaxamento? Alguém me estuprou, alguém me matou. E a natureza então faz o seguinte. Nesse momento agora, ninguém vai mais fazer nada com você. Aí fecha tudo, bloqueia a pessoa. Por isso que a regressão, ela elimina os traumas e os bloqueios que eu faço. O próprio Freud, ele fala disso. Ele diz realmente que as pessoas, quando estão relaxadas, o problema vem mais facilmente à tona, com emoção. E quando ele vem com emoção, a cura é mais rápida. É nesse sentido que eu trabalho. O senhor mexeu com o nome, Freud. Eu vou lhe dizer o seguinte. Perguntaram para o Freud o que era o transcendente. Ele disse que é o medo, a angústia. Para nós, da nossa religião católica, o transcendente é o sobrenatural. É, exatamente. É a religião. É. É bem diferente. É bem diferente, exatamente. Doutor Claus, nós estamos nos encaminhando quase que para o fim do nosso programa. Diga ao povo brasileiro algo que o senhor ainda poderia nos dar em pouquíssimos minutos. Bom, o meu trabalho realmente é ajudar as pessoas a eliminar o medo, a insegurança, a ansiedade, a depressão. Eu também indico florais de Bach, que são muito importantes para o medo, por exemplo, é o mímulos que a pessoa tem que usar. Mas na hora, eu trabalho isso, eu faço com o pêndulo e a pessoa daí sabe os florais que ela precisa tomar. Depois, também, eu peço para ela fazer uma regressão de vida intruterina, porque às vezes ela não quis nascer, teve problemas. A mãe, às vezes, não quis nesse momento. Então, a gente ajuda outra vez a reconciliar isso e entender. Porque também o grande problema que nós não falamos agora, que eu gostaria de tocar, é a culpa. Aquele castigo de Deus. Geralmente, as pessoas que têm culpa, elas têm problema de acidente. Porque, veja, há milênios, há séculos, vem sendo programado de que o culpado merece castigo. Enquanto que a culpa não for eliminada, a pessoa vai atraindo a culpa, problemas, para ela realmente eliminar essa culpa. E aí vem o problema de acidentes. Tem pessoas que roem unhas, não sabem por quê. Porque estão se matando, se eliminando, se comendo automaticamente. Mas isso é nível de subconsciente, porque conscientemente ninguém quer fazer isso. E a pessoa não tem culpa. Como tem muita mãe que chega, às vezes, e não me falou, mas aí eu já sei, a senhora fez um aborto. Digo, não, também, Jesus, muitas coisas também perdoa. Só vá e não peques mais. Então, esse é o meu trabalho, de ajudar as pessoas, realmente, de colocar, outra vez, dar sucesso, riqueza. A pessoa tem problema de ganhar dinheiro, não basta ela falar, eu quero ter sucesso. Ela tem que dizer, que tipo de sucesso eu quero ter? Sucesso nos negócios? Sucesso na empresa? Até sucesso na parte amorosa? Isso é importante que a pessoa deve fazer. Doutor Krauss, nós chegamos ao final do nosso programa, o relógio corre demais, mas eu tenho a impressão que muita gente vai querer saber como entrar em terimentos com o senhor. Ah, certo. Na tela está o endereço, o telefone, tudo. Portanto, quem estiver acompanhando o programa, além disso, quero lembrar que a Rede Vida possui um site. www.redivida.com.br De modo, se alguém quiser ouvir, ou ver de novo este programa, ligue para este site, www.redivida.com.br E assim, terá também o endereço, terá tudo com referência ao senhor. Muito obrigado pela sua presença e pela sua belíssima entrevista no programa Frente a Frente da Televisão, Redivida o Canal da Família. Muito obrigado, Dom Antônio. Foi um grande prazer, uma honra estar com o senhor. Eu até estive pensando ontem, se todas as pessoas fossem corretos, justos, honestos como o senhor, o mundo não teria esse problema. Porque na hora que nós telefonamos, o senhor falou, e deu certo, e isso funciona. Eu também trabalho nesse sentido, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. E obrigado também pela Rede Vida e a participação dos telespectadores. E obrigado pela Rede Vida e a participação dos telespectadores. E obrigado pela Rede Vida e a participação dos telespectadores. E obrigado pela Rede Vida e a participação dos telespectadores. E obrigado pela Rede Vida e a participação dos telespectadores.